Oi, pessoal! Eu sou a Luciana Dalponte e hoje eu vou trazer pra vocês a pintura da cesta com essas rosas. Esse trabalho tá na minha apostila digital de riscos. Aqui é a apostila, no caso, né? Que vai só com os riscos, tá? E eu prometi, sempre que puder, trazer algum risco pra pintar aqui no canal, pras pessoas que adquiriram a apostila, né? Pra eu poder, no caso, tá ensinando, explicando, dando algumas dicas, né? De cores, dando algumas dicas de como pintar, tá? E daí, a pedido, uma cliente me pediu, cliente e amiga, né? Uma pessoa muito querida que eu tenho muito carinho, que é a Adelaide. Adelaide Pacheco. Além de minha amiga, ela também é minha cliente. E ela me pediu pra eu explicar melhor como pintar a cesta. Me pediu pra eu fazer esse trabalho aqui. Então, hoje nós vamos estar pintando o projeto número 5, ó, da apostila de riscos, tá? Essa apostila vai pelo e-mail ou pelo WhatsApp, tá? Daí, eu envio dessa forma, ou pelo e-mail ou pelo WhatsApp, certo? Então, eu tava aqui dando uma olhada em umas cores, porque também uma outra, uma aluna minha, das aulas online, pediu pra ela fazer algumas folhas com a cor verde bandeira, que ela tem bastante tons de verde bandeira, mas que ela não sabia como usar as cores, assim, né? Não tem muitas ideias, né? Então, vamos estar também fazendo isso. Dando umas dicas aqui de como pintar com a cor verde bandeira. É claro que a gente não vai usar só esse tom, né? Mas, vamos usar ele também. Tá? Então, assim, ó, o verde bandeira é uma cor linda, maravilhosa. Mas ele é um tom de verde também bem escuro, né? Então, se pintar todas as folhas desse mesmo tom, pode ser que a pintura fique mais escura. Então, tem que ter um pouco de cuidado, né? É uma cor linda, eu amo essa cor verde bandeira. Mas é uma cor também que tem que ter um pouco de cuidado, né? Então, vamos lá. Deixa eu pintar aqui essas folhinhas aqui de cima, ó. Vamos estar usando aqui o verde bandeira. Mas também, deixa eu primeiro aqui umedecer o tecido. Porque esse tecido aqui é um restinho de tecido que eu tinha ali. E ele é... É tipo um brinzinho, ó. Então, tem que dar uma hidratada ali. Ó. Sempre usando a minha misturinha, né? Que é o diluente. Pode usar só o diluente puro, tá, pessoal? Mas como eu gosto da misturinha mais ralinha, ó, eu coloco um pouco de diluente. E coloco também um pouco de aquarela silk, ó. Tudo da Acrylex, tá? Porque eu gosto da misturinha mais ralinha, né? Se não, tão grossa quanto o diluente. Quem usa o clareador, pode usar o clareador também, tá? Não há necessidade de... Eu gosto dessa misturinha aqui, porque o clareador eu acho muito grosso. Principalmente depois, quando ele vai... Vai ficando assim mais velho, principalmente quando a gente compra aqueles tubos, aqueles frascos grandes, né? Ele vai ficando assim mais pastoso. Então, eu não gosto muito de usar o clareador. Eu prefiro aqui a misturinha, tá? Mas desde que o tecido fique hidratado, vocês usam o que acharem melhor, o que gostarem mais de usar, né? Não é uma regra que tem que ser essa misturinha aqui, tá? Eu gosto de trabalhar com ela, né? Mas não tem que ser só essa mistura. Vocês podem usar o que vocês são acostumados a usar aí na casa de vocês. Pode ser só o diluente, só o... Só o... O aquarela, mas aí o aquarela vai ficar bem líquido, igual uma água mesmo, né? E pode usar o... Ali o soro fisiológico também. Ó, aqui eu estou usando o verde bandeira, mais o marfim. E vou também estar usando o sépia, pra dar uma quebrada nesse verde. Nessa tonalidade, né? Estou vindo novamente com o marfim, tá? Pode ser também aqui, ó, o areia. Também é uma cor que dá bem certo aqui, fica linda também. Essas partezinhas aqui, ó... Tem que escurecer bem, porque tá embaixo aqui da rosa, né? Aqui, ó, tá embaixo daquela folha ali, ó. E essa partezinha aqui, como essa parte é mais escura, essa aqui também é. É sempre o lado oposto, né? Esse lado escuro, então, essa beirada aqui, ela é escura também. Ó, agora eu vou estar usando o areia, pra vocês verem como é que fica aqui a tonalidade. Dá uma diferença. Pode estar usando o azul bebê também, tá? Fica uma tonalidade bem bonita também. Ó, o azul... o areia, ele é um tom mais fechado, né? Ó, como esse aqui, ele é um marfim, ele é mais amarelinho, então, ele fica mais verde, ó. Aqui a cor do... Da folha ali, ó. Esse tom já fica diferente, tá vendo? Tá vendo? Ó, ficam duas cores diferentes, mudou um pouco, tá? Agora eu vou fazer uma outras folhas e depois, se eu mudar a cor de alguma, daí eu venho mostrando pra vocês a outra cor que eu vou usar, tá? Essas aqui eu passei a misturinha, ó, e já vou fazê-la mais clarinha. Então, eu vou estar usando a cor areia. Estou usando a areia em toda ela, ó. E vou escurecer alguns pontos com esse tom de verde. Limpando o pincel. Daí ela fica mais clarinha. E agora eu venho com o sepe novamente, pra tirar um pouco desse verde, assim, tão forte, tão profundo, né? Aqui, ó, do outro lado, dá pra ver bem a marca do carbono, né? Então, eu venho com esse tom mais escuro do verde, só pra cobrir ali o carbono. E depois eu já venho aqui realçando tudo novamente, ó. Ó, agora sim, eu venho aqui em cima, ó. Daí ela fica clarinha, tá? Fazer aquela ali a mesma coisa. Passa essa misturinha do areia em tudo, mesmo que tenha as voltinhas aqui, não tem problema. O pincel sujo das cores do verde, ó, e do sépia. Fica até uma tonalidade diferente, né? Aqui, nessas voltinhas aqui, ó, eu também coloco o verde, ó. Porque como está com a cor areia ali, não vai ficar tão forte, tá? Aqui também, ó, tem voltinha de um lado e de outro, né? Mas como o carbono está bem aparecendo, ó, então eu preciso cobrir esse risco do carbono, né? Ó, então eu coloco um pouquinho aqui. Aqui vai ter uma dobrinha. Então, eu tenho que escurecer de um lado e do outro. E aqui eu vou ter uma outra dobrinha, ó. Por isso eu escureci dos dois lados, tá? Lavo o pincel. Pra não ficar tão verde. Pego a cor sépia, ó. Coloco aqui por cima do verde e é onde vai ter as dobrinhas também. Ali. Do outro lado também. Em cima, ó. E embaixo da dobrinha. Certo? Quando a gente faz as dobrinhas, tem que colocar o escuro dos dois lados. Agora eu venho com a cor areia. Aqui, ó, vou puxar desse lado porque eu só coloquei ali por causa do risco do carbono que estava aparecendo, né? Vocês lembram, né? Ó, tem duas dobrinhas naquela folhinha. Eu posso dar uma esperadinha, secar um pouquinho e colocar depois umas pinceladas de branco ou voltar com a mesma cor que foi usada na folha, tá? Se eu quiser ela mais clara, eu posso vir com o branco. Dá umas pinceladas não em toda a folha, né? Só onde tem mais luz. E se não, eu posso vir com o mesmo tom que também vai clarear bastante. E aqui, ainda não está tão... Bom, deixa eu ver se já vai pegar aqui a luz. Porque quando está muito úmido, é mais difícil de pegar a luz. Porque as cores se misturam muito daí, né? Ó. Pode ver que quase não pega. Tem que esperar dar mais uma secada. Então, eu vou fazer as outras folhinhas e depois eu volto, tá? Mostrando pra vocês, pro vídeo não ficar muito grande, né? Bom, eu já fiz todas as folhas iguais. Iguais, quer dizer, as mesmas cores, né? Umas mais escuras, outras mais claras. Eu gostei da cor, achei que ficou bem legal. E daí, eu já aproveitei e já fiz tudo. Tudo com o mesmo tom, né? Essas aqui, mais clarinha. E essas, eu fiz uma base primeiro com areia, tá? Pra depois vir com... Com o verde bandeira. E depois o sépia. Certo? Agora, eu vou fazer aqui os retopes das folhas. Pra vocês verem como é que eu faço, né? Assim, ó. Aquela ali de cima, eu não fiz a base... Antes com areia, tá? Por isso ela ficou mais escura. Fica legal assim também. Mas quem quer a folha mais clarinha, pode estar fazendo a base primeiro, tá? Primeiro, preencha toda a folha com a cor areia e depois, sim, vem colocando o verde bandeira. Ó, agora eu vou estar usando aqui o sépia. Diluído com um pouquinho de água. E vem fazendo tipo umas voltinhas, assim, ó. Só pra dar uma... Um charmezinho na folha. Não é um contorno, tá? Eu não vou contornar toda a folha. É só um charmezinho mesmo. Eu achei bem legal essa cor. Eu já tinha usado outras vezes a cor verde bandeira, mas não com... Com sépia e com areia, né? Então, é sempre bom a gente estar testando cores novas. Daí a minha aluna pediu... Ah, eu gostaria de ver... Umas folhas com esse tom. Então, vamos fazer algumas coisas com o tom de verde bandeira, né? Que por sinal é uma cor muito linda. E que não há necessidade de se fazer, no caso, só folhas, né? Pode fazer um bule, pode fazer uma chaleira com esse tom, também fica legal. Usando outras cores, também, claro, né? Nossa, são só alguns detalhezinhos, tá? Assim, a pintura dá um destaque e fica suave também. Ó, aqui se eu quiser deixar só dois risquinhos de um lado, eu posso. Se eu quiser puxar do outro lado, também posso. Tá? E ali eu também posso fazer uma voltinha na folha. Depois eu venho colocando mais luz ali. Agora eu vou escolher aqui as cores pra fazer a rosa e já volto aqui com vocês. Pra terminar já as folhas, eu já vou fazer essas duas folhinhas aqui, ó. Aqui daí eu já termino aqui as folhas, já guardo aqui essas tintas. Essas folhinhas aqui são aquelas folhinhas assim bem... Que não tem, assim, um risco certinho, um formato certinho. São aquelas folhinhas assim, mais pra um complemento, né? Do trabalho. Então é só uma sujadinha, assim, de tinta. Não precisa ficar... Fazendo muito detalhe, né? Eu estou escurecendo ela, mas... Agora eu vou colocar um pouquinho de branco. Com areia, pra ficar mais clarinho. Aqui, se o carbono não tivesse tão escuro... Poderia ter já feito tipo uma mesclinha ali de cores e ter vindo direto. Mas como eu também preciso cobrir aqui o carbono... Então daí por isso eu precisei escurecer ela primeiro pra depois... Fazer ela mais clarinha, ó. Então... Fazer ela mais clarinha... 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 E aí Opa, que ela foi demais. Também não precisa colocar tanto, né? Deixa eu tirar aqui, que vai ficar melhor. Senão fica muito grandão ali o risco. Daí não fica legal, né? Não fica delicado. Quando o risco fica assim, muito grosso. Bom, as folhinhas estão prontas. Então, agora vamos partir pra cesta, né? Pra depois a gente fazer as rosas, porque daí a cesta já vai tá prontinha. Tá? Eu vou pegar aqui as cores e já volto aqui mostrando pra vocês. Pessoal, a minha cesta, a maneira que eu pinto a minha cesta, eu não venho demarcando nada. Eu pego, venho aqui, preencho toda essa parte aqui, ó, de aqui sépia, é sépia, nessas partes mais escuras aqui embaixo das rosas. E depois, com o próprio pincel, eu venho aqui fazendo a palhinha da cesta. Porém, pra quem está começando, é mais difícil, né? Por exemplo, uma pessoa pediu pra eu tentar explicar de uma outra maneira que ela pudesse fazer a cesta, que ela não estava conseguindo pintar a cesta. Então, eu vou ver se eu consigo fazer uma outra forma mais fácil pra que vocês possam aprender a pintar a cesta, principalmente quem está começando, né? Então, aqui, ó, essa parte aqui, ó, da cesta é como se tivesse uma palhinha aqui, ó. Aqui uma palhinha, aqui outra, aqui outra, aquelas palhinhas mais grossas, né? Tem um nome certo pra isso, mas agora, no momento, eu não sei. Então, assim, ó, tem lugares que essa palhinha, ela está por cima dessa principal aqui. E tem lugares que ela está lá por trás, ó, onde está aparecendo aqui, ó, essa palha aqui está lá por trás dela. Então, sempre tem que ter essa parte aqui, depois uma palha por cima, essa parte aqui, depois outra palha por cima. Tá? Então, sempre vai ter esses riscos aqui, ó, tá? Eu poderia vir aqui e fazer já o risco reto aqui, ó, ia ficar mais fácil. Só porque se a pessoa não conseguir pintar rápido aqui, desfazer essa parte aqui, ó, ela vai acabar ficando uma parte riscada aqui. Depois, quando ela passar aqui por cima, vai estar a marca de baixo. Então, por isso que eu não acho interessante fazer dessa forma. A menos que seja aquela cesta bem riscada, bem rápido, né? Mas esse tipo aqui, pra quem está começando, é mais complicadinho. Então, ó, você pode vir aqui, colocando a cor clarinha aqui. Poderia até ser o branco. Porque daí, eu colocando o clarinho aqui, eu não vou perder esses riscos aqui na hora de eu escurecer. Tá? Daí, eu sei que aqui... Tem essas palhinhas aqui, ó. Na verdade, aqui é aquela parte mais grossinha, né? Mais arredondada e grossinha aqui. Não é bem uma palha, ó, deve ter um outro nome pra isso. Mas agora, eu não sei dizer. Daí, aqui, ó, podemos já fazer a palhinha. Uma por uma. Pra não se perder essas palhinhas aqui, ó. Eu estou fazendo essa cesta aqui pra iniciantes mesmo, tá? Pra quem não sabe pintar e que tem dificuldade de fazer essas palhinhas aqui da cesta. Quem já sabe pintar, eu acho mais fácil fazer aquele jeito ali de cobrir tudo. Mas tem pessoas que não sabem, depois vir aqui com as pinceladas fazendo a palhinha, né? Então, eu estou fazendo esse modelinho aqui, dessa forma, tá? Eu tenho outros vídeos aqui no canal ensinando a pintar o outro jeito de cesta. Da maneira que eu costumo pintar as minhas cestas, tá? Daí, vocês veem qual o jeito que vocês acham mais fácil, né? Cada um entende de uma maneira diferente. Uns acham mais fácil assim, outros já acham mais difícil. Outros já não têm muita paciência de fazer palhinha por palhinha. Eu já prefiro fazer tudo junto. Mas vamos lá, vamos ver se vai dar certo desse jeito aqui. Porque daí, assim, ó, nós não vamos perder o risco. Porque quem está começando, se perde o risco, depois fica com dificuldade de consertar. Não consegue achar mais... Como dizia, não consegue mais voltar, né? A fazer o risco novamente. Não se acha mais, na verdade. Então, vamos ver se a gente consegue fazer esse jeito mais facinho. Aqui, ó, nós vamos colocar o sépia agora, tá? Aqui o certo seria esperar secar, tá? Porque daí, depois que seca, essa parte aqui você pode passar por cima que não vai cobrir mais. Eu posso pegar o pincel menor, né? Posso pegar o pincel número 4. Então, como eu falei, pra quem está começando, não pode perder aqui os riscos, né? Ó, e essa partezinha aqui, ó, sempre vai ser mais escurinha, ó. Essa partezinha aqui, ó. Então, vamos estar aqui fazendo parte por parte. Igual como a gente pinta uma rosa quando vai pintar pétala por pétala. Esse jeito aqui é mais demoradinho, mas pra quem está começando, eu acredito que seja mais fácil. Então, vamos lá. Eu vou fazer isso aqui, ó, palhinha por palhinha, depois eu venho trazendo pra vocês pra ver como é que fica, tá? Pra o vídeo não ficar muito grande. E agora, eu vou fazer uma por uma aqui, ó. Fazendo palhinha por palhinha, ó. Ó. Pra não perder o risco, tá? Vou fazer mais essas aqui de baixo. Pra vocês entenderem bem como é, entenderem bem como a gente vai fazer, ó. Aqui também tem essa partezinha aqui que a gente escurece ali embaixo, ó. Aqui também, ó. Daí, assim, não tem como perder o risco, né? E vai, todo mundo vai conseguir fazer a palhinha aqui certinho. Ó. Eu vou fazendo isso aqui uma por uma e depois eu trago pra vocês pra ver como é que vai ficar, tá? Prontinho, ó. Já fiz uma por uma. Vocês fazendo essa partezinha aqui, ó, como eu expliquei aqui pra vocês, ó. Depois, mesmo que vocês venham aqui com a cor escura, ó. Mesmo que vocês venham aqui com a cor sépia, ó. Não esconde mais o risco, ó. Tá vendo? Ó, o clarinho que vocês colocaram lá, ó. Se eu vir aqui com o sépia aqui por cima, ó. Eu não vou esconder mais o risco. Então, daí, o que que acontece? Ah, é mais fácil pra quem tem dificuldade de colocar esses tracinhos aqui depois, né? Olha só. Mesmo que eu quisesse vir aqui e esconder essa parte aqui, eu não consigo mais. Ó. Tá? Então, pode colocar ali aquela partezinha ali. Mais clarinha que vocês não vão perder o risco depois. E daí não vai ter problema de vocês se perderem na hora de pintar, né? Aqui eu tô escurecendo porque tá ali essa palha, essa cesta, na verdade, né? Abaixo aqui da rosa. Então, essa parte aqui eu tenho que fazer ela mais escurinha porque a rosa tá por cima da cesta. Ó, vira. Agora, então, eu vou pegar o pincel pra realçar aqui as cores, né? Digamos que vocês tenham algum trabalho e vão pintar as rosas de alguma cor que combine com a cesta mais amareladinha. Daí vocês podem estar usando esse tom. Agora, é só vir clareando e colocando o marfim. Eu usei aqui, foi o ocre ouro, tá? Não foi nem o cépio, foi o cieno, foi o ocre ouro. E depois pode vir com o marfim aqui clareando mais. Ou com o próprio ocre ouro, né? Mas eu vou vir aqui com a cor areia. Vamos ver se vai dar o tom que eu quero. Ó, daí aqui eu vou ter que clarear essa partezinha aqui, ó. Das palhinhas. Que está por cima daquela parte ali, ó. Então, eu estou vindo aqui com a cor areia. Porque eu não quero essa palhinha muito amarelada. Mas se vocês vão fazer uma pintura que combina mais a palhinha amarela, daí deixa esse tom. Pode passar várias vezes aqui, ó. Tá? Aqui eu estou usando o pincel assim, ó. Não na largura, tá? Porque essa palhinha aqui, ela não é tão larga. Se é uma palha mais larga, que dá na largura do pincel, daí vocês podem usar o pincel na largura dele, né? Ó, usando a areia, ele não fica tão amarelo, ó. Então, estão notando a diferença? Porque eu não quero a palhinha muito amarela. Mas se vocês tiverem o trabalho que combina mais a cor amarela, pode deixar daí o ocre ouro e o marfim. Aqui eu estou usando palha, tá? Pra tirar um pouco esse amarelo. Agora eu vou pegar o pincel um pouco menor, esse aqui é o tamanho número 2. E vou passar aqui por cima. Onde eu tinha feito isso antes, né? Pra não perder aqui o risco. Isso aqui sempre tem que ser na mesma direção, ó. Aí depois, se eu quiser clarear algumas partes, eu venho aqui dando mais uma demão de areia, mas depois que secar. Agora não vai adiantar nada eu colocar a areia aqui, tá? 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 Então, agora vamos partir pra rosa. Pessoal, eu sou suspeita em falar, porque eu gosto muito da rosa azul. Acho linda a cor azul na rosa. Tá? Então, eu vou pintar essas rosas aqui no tom de azul. Eu escolhi o azul caribe, o azul cobalto. É o tom que eu estou usando agora. O azul caribe também eu vou estar usando. Azul bebê e o azul marinho. Pra colocar umas luzes em alguns lugares. Mais sombras em alguns lugares, na verdade, né? Ó, aqui eu estou usando o azul caribe, ó. Azul cobalto, azul caribe. Colocando já a sombra aqui em alguns lugares. Agora eu vou vir com o azul bebê. Pode mesclar bem, tá? Aqui eu estou usando o azul bebê. Não vai cobrir... As rosas, porque o risco está bem evidente, bem destacado aqui. Quem está aprendendo agora é ruim, perdeu o risco da rosa, tá? Não perca o risco da rosa. Porque quem está começando depois é bem mais difícil de achar, de conseguir, no caso, arriscar a rosa de novo. Opa, estava aqui, eu nem tinha visto. Peço desculpas. Então, assim, ó. Como eu estava falando, não perca o risco que está começando, tá? Porque daí depois é mais difícil de conseguir fazer as rosas, né? Sem o risco. Pode mesclar bem, ó. Agora eu vou pegar o outro pincel. Porque o pincel pituar e tem alguns lugarzinhos aqui que ele não consegue ir, né? Deixa eu colocar um pouquinho mais longe. Por isso que estava aqui, eu nem tinha visto. Está muito perto aqui da... Ó. Aqui eu estou vindo com o azul cobalto. Aqui também. Todas essas partes aqui de sombra, ó. Eu estou vindo com o azul cobalto. Aqui em cima eu gosto de escurecer mais, porque vai vir aquelas partezinhas aqui das... Os cortes da rosa, né? Então tem que ser mais escurinho, porque eu vou vir com o branco aqui. Então, se eu deixar muito clarinho, não vai aparecer o corte. Tá? Ó. Aqui dá tipo como se fosse uma demarcada, ó. E depois já vem tirando aquela marca ali, ó. Vem suavizando, ó. Não pode ficar aquela marca ali, só um contorno, digamos assim, né? Também é bem pouquinho a tinta, tá? Essa beiradinha aqui sempre é mais escurinha. E aqui também. Ó, eu não posso deixar assim, ó. Sempre tem que suavizar bem a pintura, tá? Ó. Vai ali, demarca. Se tiver com o pincel muito carregado de tinta, tira a tinta. Vem aqui tirando tudo, ó. Primeiro você demarca, depois você vem tirando a tinta. Ó, vem aqui e demarca, ó. Tira a tinta lá no paninho, o excesso. E venho aqui desmarcando toda aquela parte ali, ó. Certo? E essa parte aqui também eu vou fazer um pouquinho mais escura. Porque é onde eu vou fazer umas pétalas soltas aqui dentro. Não esqueça de suavizar bem, ó. Esfrega mesmo aqui o pincel. A tinta tira todo o excesso, ó. Agora eu vou vir com o pincel número 421. Esse aqui é o número 8, tá? Ó, ali onde tá escuro, é onde eu vou vir com aquela parte clarinha, ó. Por isso que eu escureci lá em cima. A memória do celular tava cheia. E daí eu precisei parar pra colocar, passar algum vídeo pro notebook, né? Então, assim, ó. Agora eu estou usando aqui o azul bebê. Era pra eu usar o branco aqui. Porque daí o branco ia se misturar com o azul que tá embaixo. E ia ficar um tom de azul bebê. Mas como já tá mais sequinho, ó. Porque eu precisei passar o vídeo pro notebook. Então, eu vou estar usando o azul bebê. Porque se eu colocar o branco aqui agora, vai ficar muito branco. Então, aqui eu estou usando o azul bebê. O azul bebê, tá? Depois, sim. Depois, daí, como o tecido vai estar úmido ainda por causa do azul bebê que eu estou colocando agora. Daí eu venho com umas pinceladas de branco. E eu amo rosa azul. Acho tão linda essa cor. Pessoal, quem estiver gostando do vídeo, já deixe seu like. Deixe a sua curtida, seu joinha no vídeo. Que isso me ajuda bastante. Não só a mim, como a todas as pessoas que fazem vídeo aqui, como eu sempre estou falando, né? Ajuda bastante quem faz vídeos, tá? Tchau. 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 Então, se vocês puderem nos ajudar, quem faz vídeos, vai estar ajudando bastante. Também tem as apostilas, tá? Quem tem interesse nas apostilas, pode estar me chamando no WhatsApp. 48 999 530190. Daí tem a apostilas só de risco. E tem as outras apostilas também, né? Agora eu vou dar uma esperadinha, dar uma secadinha, pra depois vir com a cor branca. Pra daí sim, realçar bem o branco em algumas pétalas que eu quero. Enquanto isso, eu já vou fazer aqui o nosso botão. Ó, azul cobalto. Lembrando também que agora tem as aulas virtuais, tá? Aulas online. Várias pessoas estão fazendo o curso, estão gostando bastante. Estão aprendendo a pintar rosas, frutas. O curso, ele é bem completo, né? Eu gosto sempre de fazer o corte do botão depois. Depois que eu faço essa parte aqui das sépulas, é que eu venho cortando ali o botão. Tá? Agora eu vou mostrar essa outra rosa. Enquanto isso, a nossa rosa dá uma secadinha. As aulas online são bem explicadas, né? Eu sempre dou bastante dicas, explico bem como é que vai ser a pintura. Então, tá sendo bem legal. Então, tá sendo bem legal. Nossa, é um grupo, assim, abençoado mesmo. Um grupo maravilhoso que eu tô muito feliz, muito feliz mesmo. As meninas estão aprendendo bastante, estão fazendo trabalhos lindos. É muito legal, né? A gente vê que as pessoas estão aprendendo, que estão conseguindo pintar, realizar o sonho da pintura, né? Que tem muitas pessoas que têm sonho de aprender a pintar, né? Muitas pessoas que, às vezes, não conseguem pintar a rosa, principalmente. Muitas pessoas têm muita dificuldade em pintar rosas, né? E ali, eu estou batendo mesmo, assim, em cima, a tecla, né? Estou batendo na tecla mesmo da rosa. Todas as nossas aulas, eu ensino a pintar rosas. Pra que as pessoas possam realmente aprender. Ontem, a nossa aula foi só de rosas. Diversas cores de rosas. E também, quem quiser adquirir as apostilas, ou as aulas online, os módulos, né? Porque como eu faço as aulas em módulos, quem já sabe pintar, pode estar adquirindo só o módulo que desejar, né? Quem não sabe pintar ainda, quem quer aprender, o certo é começar pelo módulo 1, tá, pessoal? O módulo 1, vocês vão aprender a pintar de maneira correta, né? Já desde o comecinho, já, no caso, explicando bem ali as rosas e tudo mais. Mas, tem muitas pessoas que já sabem pintar, que já pintam, fazem trabalhos lindos, que não precisa nem aprender e nem se aperfeiçoar, e querem apenas o risco, no caso, o módulo, né? O projeto, então, daí, pode estar adquirindo o projeto, digamos, avulso, digamos, ah, eu quero só o módulo número 3, o número 4. Daí, pode estar fazendo assim, tá? E quem ainda não sabe pintar, o certo é começar desde o começo, desde o módulo 1. Daí, já vai ter uma base certinha, né? Um curso bem mais completo. E todos os meus trabalhos, as videoaulas, os meus projetos, as minhas apostilas, as aulas online, no caso, o módulo, estão tudo na minha loja virtual, também, no site da Elo 7. Vocês também podem estar adquirindo lá pelo site, tá? Que vai estar ali na descrição. Ou, se vocês forem no meu canal, na foto de capa do canal, está as minhas redes sociais. Daí, vocês podem ir ali, clicar, que tá, todas as minhas redes sociais estão ali também. E pode me chamar também no WhatsApp, né? Que é o 48-999-5301-90. E daí, eu passo o link pra vocês certinho. Pra vocês irem lá na loja virtual. Aí, vocês podem comprar no cartão de crédito. Como for melhor pra vocês, né? Agora, eu vou mudar aqui o pincel. Pra eu poder escurecer mais esses pontinhos aqui, ó. Que, no caso, essa rosa aqui, ela está por baixo, né? Então, aqui tem que ser escurecido. Aqui, eu escureço pra fazer depois aquela parte ali, como a gente já... Como eu já expliquei, né? E aí, eu vou fazer o pincel. Ó, essa partezinha aqui, eu escureço, pra depois poder jogar as pétalas aqui dentro, né? Pra não ficar tudo muito clarinho. É que até eu posso fazer, assim, umas pinceladas, assim, avulsas, ó. Aleatórias, ó. Pra depois eu vir com as pinceladas mais clarinhas. Essa rosa aqui, eu quero ela mais clara do que essa. Por isso, eu estou usando o caribe com um pouquinho, uma iscazinha de azul cobalto. Aqui dentro vai as uma linha. E aqui também um pouquinho, nessas partezinhas aqui, ó. O caso, escurecendo um pouco mais. Então, agora, essa aqui eu já vou clarear com o branco. Se eu quero ela mais clara, então, eu já vou colocar direto o branco nela, tá? Deixa eu pontar mais pra cá, pra não pegar a tinta sepa ali de novo no pincel, né? Aqui, ó. Ó, dessas pinceladas aqui, ó, eu coloco abaixo daquele tom de azul ali, ó. Bem, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O meu branco tá bem durinho. Mas aqui se eu diluir o branco, vai ficar muito ralinho e daí não vai ficar tão branco. E eu quero essa rosa mais branca mesmo, mais clarinha na verdade, né? Uma pincelada, duas pinceladas, três pinceladas e sobe. Aqui tem uma... Uma parte que tá vindo lá de trás, né? Eu poderia fazer essa aqui primeiro, tá? Porque no caso, aquela ali tá por baixo de todas, né? Seria o correto eu pintar ela primeiro. Mas daí, como eu estou fazendo aqui o vídeo, se eu pintar ela primeiro, eu vou ficar... Acabar, no caso, colocando a mão em cima, ó. Mas quando vocês forem pintar, se quiser fazer ela primeiro, pode fazer, daí espera secar pra depois fazer essas outras, tá? Então, eu vou fazer essa aqui. Então, eu vou fazer essa aqui. Agora, eu vou fazer essa aqui. Agora, eu vou fazer essa aqui. Ó, essa aqui eu vou começar com o azul marinho, aqui no meio, que eu quero essa aqui mais escura. Porque ela está aqui por baixo, né? Embaixo de todas e ainda virada pro chão, né? Então, ela vai ter que ser mais escura. Aqui eu estou usando o azul caribe. Já estou demarcando aqui os pontos, ó. Então, posso até colocar esse azul escuro aqui embaixo, aqui nessa parte ali também. Azul caribe. Aqui, ó. Eu também já vou colocar o azul marinho, ó. Abaixo aqui das pétalas de cima, da rosa de cima. Toda essa parte aqui, ó. Lembrando que quando eu faço um trabalho por baixo, que na verdade eu teria que pintar primeiro pra depois esse, depois eu tenho que virar aqui, no caso, realçando essas pétalas novamente, tá? Porque senão vai dar a impressão de que essa rosa aqui tá por cima daquela ali, ó. Ok? Então, depois eu tenho que vir aqui, realçando as pétalas da rosa de cima. E agora eu vou preencher todas essas pétalas aqui com o azul caribe. Ó, mesclando bem aqui, ó. Mas não cobrindo o azul marinho, né? Ó, viram como ela ficou bem mais escura? Eu gosto de dar umas pinceladas aqui, ó. Não certinho, é só dar umas sujadas aqui, ó, dentro aqui, ó. Pra dar a impressão de que tem umas pétalas por baixo, outras por cima, ó. Tipo dar uma sujadinha aqui com a cor mais escura. Eu gosto de fazer isso, mas não quer dizer que seja uma regra que vocês tenham que fazer dessa forma também, né? Então, agora eu vou vir aqui fazendo as pétalas com o azul bebê. Vem aqui por baixo. Não cubra ali aquele azul marinho. Uma pincelada, duas pinceladas. Aqui eu fiz umas pinceladas mais gordinhas. Então, só duas já foi o suficiente. Daí, na largura aqui do pincel, ó, eu posso fazer tipo como se fosse um copinho, ó. Mas não é aquele copinho tão grande, ó. Mais ou menos na largura aqui do pincel. Mais ou menos na largura aqui do pincel. E aí E aí E aí Prontinho Então agora eu só vou dar uma realçadinha aqui, ó, nesse de baixo também Pouca coisa, né? Porque esse aqui tá pegando menos luz Azul bebê eu estou usando aqui, tá? E essa aqui eu vou dar mais uma realçadinha no branco Meu branco, como eu falei, tá bem grosso Eu não gosto de trabalhar com a tinta assim Essa do meio tá pegando mais luz, né? E aí Só dando uma realçadinha aqui em alguns pontos Tá? Não é em toda a rosa que eu tô colocando o branco Só em algumas partes mesmo, tá? Ali eu vou fazer só a folhinha da sépula Pra mostrar pra vocês Opa! Nossa, que barulheira, né? Fazer ali a folhinha da sépula Fazer ali a folhinha da sépula Pra mostrar aqui pra vocês E daí depois o trabalho já está concluído, tá? Porque senão o vídeo fica muito grande Daí o pessoal começa a reclamar Então assim as principais partes aqui Partes aqui da... Do vídeo eu já fiz, né? Aqui, ó Eu vou escurecer essa parte aqui, ó Porque não é rosa Então aqui precisa ser escurecido Já vou escurecer aqui pra mostrar pra vocês, né? Depois eu venho ali acertando a rosa Então aqui eu vou estar usando o tom mais escuro aqui, do verde Não vou estar colocando primeiro o areia, tá? Estou colocando o verde primeiro Pra não ficar muito clarinha essa parte aqui, né? Como eu falei, eu gosto de primeiro estar fazendo Aqui a sépula pra depois cortar aqui o botão Mas cada um trabalha da maneira que achar melhor, né? E eu prefiro fazer assim Eu acho que o botão fica mais bonito, realça mais A pincelada depois Vou estar usando um pouquinho de sépia também Pra não fugir, né? Das cores que a gente usou nas folhinhas Dá uma mescladinha ali E agora eu vou vir com a areia colocando luz Se precisar, depois vai precisar colocar a luz novamente, tá? Se escurecer muito Agora sim eu venho colocando a luz ali no botãozinho Aqui em cima E eu prefiro assim Depois só fazer os garlinhos e fazer o fundo, né? Certo, pessoal? Então é isso Espero que vocês tenham gostado do trabalho, tá? Quem desejar adquirir a apostila de riscos digitais Eu envio pelo e-mail ou pelo WhatsApp, tá? Daí tá 30 reais com 20 riscos Esse trabalho aqui faz parte da apostila, tá bom? Bom, daí vai o risco certinho Em folha A4 Não é um risco muito grande Tem pessoas que também não gostam de fazer riscos muito grandões, né? Então daí eu tenho a apostila com as folhas A3 E tem essa com a folha A4 Daí se vocês quiserem também pode estar ampliando E fazendo um risco maior, tá bom? Daí, como eu falei, eu envio pelo WhatsApp ou pelo e-mail, tá? Daí a apostila também está na loja virtual da Elo 7 Tá? Que vocês podem estar entrando em contato comigo no WhatsApp Que daí eu mando o link certinho pra vocês Pra estar adquirindo essa apostila Ou outros trabalhos que vocês desejarem Até mesmo as aulas, os módulos, né? Que também estão na loja E quem quiser comprar direto comigo Daí é só estar chamando no WhatsApp 48-999-530190 Pessoal, quem gostou do trabalho Quem gostou do vídeo Não esqueça de curtir o vídeo aqui no YouTube, tá? Que isso me ajuda bastante E ajuda o canal a crescer também Certo? Beijos a todos Fiquem com Deus Que Deus abençoe grandemente a cada uma de vocês A cada um, né? Que Deus abençoe grandemente Muito obrigada também pelo carinho que eu recebo sempre de vocês, tá? Fiquem com Deus Beijos